Sejam bem-vindos ao canal, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo e agora é a vez da extinta Viação Cruz da Colina, da cidade de São Paulo, capital. Mandar aquele abraço a todos vocês que moram na capital São Paulo e também aos amigos motoristas. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam, deixe seu like e compartilhe com todos seus amigos, assim estará ajudando o canal Clube do Ônibus Antigo a fortalecer cada vez mais. Conto com a ajuda de todos vocês. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscrevam também e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo diariamente para vocês. E também fique à vontade e deixe seu comentário se vocês souberem alguma coisa da história dessa antiga empresa. Obrigado a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.